O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é o fim da picada Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mas um dia pra minha surpresa Você me falou O seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Tentei nos conseguir Tentei ganhar pra mim o seu carinho, mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito e não conseguia Mas um dia pra minha surpresa, você me falou o seu amor E me deixou feliz, o amor é muito bonito Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Você sabe mexer com coisa de comer Com seu negócio aberto e chamou pra conhecer Conheci, gostei, dormi Bombeio, água, comida de cerveja Comidinha mineira, é um trem bom demais Quem come, quem conhece, não esquece jamais Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Com o povo mais brasileira Saborão tem igual Tem a estrangeira, que é muito especial Eu tomo a japonesa e também a portuguesa O caldo do vagal Saque pra esquentar, vinho pra completar Mas na hora do vir Ela não dá pra comparar Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Negócio de cabelo É o que mais grande dá Mas os cabeleteiros Não te deixam andar Eles são os pioreiros Lutam pelo seu lugar E guerreiros condeninos Fazem se desprezar Não dá pra encarar Não façam se desprezar Me joga o cachangar Melhor deixar pra dar Uma coisinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É o negócio da China Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra... Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Então vi você morrendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrada que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente, por favor, vai lá pra gota E o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela Pra não me deixar Desfazer Me timo dos fios ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Então por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Hoje preciso de carinho Hoje preciso de carinho Diga a ela Pra não me deixar Desfazer O ritmo dos fios ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Tomara que eu não fique a esperar 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 Ela chega tão beia e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala largo Atendo o telefone, anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Em trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar num tribunal Sei a cadária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício 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 Só nós agora Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar num tribunal De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo Estou correndo o grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Eu não vou se esquecer de você Se sinto muito difícil pra mim Fica porque me deixou tão sozinho Vem, 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 vem Eu vou, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem A solidão vai acabar comigo Se quem é que eu vou voltar Se você quiser me dar um castigo É chegar, amor Pode voltar E eu não consegui esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Meus amores Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ei, eu estou aqui Tô mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com o meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você, meu bem Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando e esqueço de mim Me envolta seu corpo e esqueço do lá fora Mas quando eu acordo Solidão me demora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você, meu bem Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando e esqueço de mim Me envolta seu corpo e esqueço do lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Estou te amando e esqueço do lá fora E quando eu estou me Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter frio Nunca vai ter frio Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui Pra te convidar, para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia, todas as flores vão se abrir E o sol, bem mais bonito, vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo o que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro e de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro e de tudo Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo Que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Equipe Dário Gravaçóia Dário Gravaçóia Triste sentado aqui neste jardim Olho assustado em volta de mim Só bomboledas Bomboledas São bomboledas que beijam as cores As múltiplores Bomboledas 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 Era uma bomboledas Elas aumentam a minha ilusão Compartem minha solidão A todo instante Tão lembranças em lembranças de alguém A borboleda que era o bem O que está tão distante Bomboledas 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 Era essa tão distante Elas aumentam a minha ilusão Como bate a minha solidão A todo instante Também me trazem lembranças de alguém A borboleda que era o bem A borboleda que era o bem O que está tão distante O que está tão distante Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bota champanhe na mesa. Vamos brindar nosso encontro. Há muito tempo eu sonho. Nesse momento meu amor. Sua apartamento decorado. Bem fumado com as flores. Rosas vermelhas na mesa. Simbolizando nosso amor. Desliga a luz do telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor. Ter com você esse momento. Desliga a luz do telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor. Ter com você esse momento. Desliga a luz do telefone, amor. Desliga a luz do telefone, amor. Desliga a luz do telefone, amor. Perfumado com as flores. Rosas vermelhas na mesa. Simbolizando nosso amor, amor. Desliga a luz do telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor. Ter com você esse momento. Só vocês. Desliga a luz do telefone, amor. Desliga a luz do telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor. Ter com você esse momento. Desliga a luz do telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor. Ter com você esse momento. Desliga a luz do telefone, amor. Desliga a luz do telefone, amor. Desliga a luz do telefone, amor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto